Olá, sou o deputado federal Leonardo Monteiro. É muito importante, Teoflotoni, continuar em sintonia com o governo da presidenta Dilma. Por isso, vamos votar em quem está alinhado às políticas sociais do Partido dos Trabalhadores. Vote Ricardo da Emex. Vote 13. Um grande abraço do deputado federal Leonardo Monteiro. Legenda Adriana Zanotto